Como nós acabamos de ver aí, fazer contas na praça pode muitas vezes comprometer a capacidade financeira das pessoas. Então, esse é mais um motivo para ficar de olho nas promoções nesses dias por causa da Black Friday. Principalmente para ver se essas promoções são reais e evitar golpes pela internet. Confira na reportagem. Inventado nos Estados Unidos, as promoções da última sexta-feira de novembro já entraram para o calendário do comércio no Brasil. E é até difícil de resistir. Vale a pena. Eu incentivo as pessoas e também tem que aproveitar. É um estímulo, é uma coisa que provoca quem está doido para comprar com desconto. Só não pode deixar se levar pela primeira tentação que aparece. A gente precisa dar sempre aquela pessoa dada antes, pré, pós e depois também, para a gente acompanhar. Às vezes tem um concorrente ao lado do outro que está diferente o preço. Aí vale a pena, né? Aí tu ganha dois, três reais em cada um. Eu já ganhei até 45 numa mercadoria para a outra. Algumas é... não é muito baratinho não, como eles falam, né? Eles falam na televisão, quando a gente vai lá é a cor totalmente diferente. Pois é. Para não cair numa furada na Black Friday, é preciso ficar atento aos apelos comerciais. Os anúncios são sempre cores vibrantes, são chamativos, né? E em determinados momentos eles usam uma estratégia que a gente chama de senso de urgência, né? Tipo assim, ah, tipo, a oportunidade é só hoje, né? Só tem hoje para aproveitar. Então, assim, se você não aproveitar hoje, não vai aproveitar mais. E o que é que acontece? E com isso, isso causa um apelo emocional nas pessoas, né? Causa um apelo emocional na gente. E aí, às vezes, você é pego de surpresa, coisa e tal. Ah, não quero perder essa oportunidade, vou aproveitar e vou fechar negócio. E às vezes até nem pensou direito, né? O consumidor que prefere vir ao shopping e aproveitar as promoções da Black Friday deve ficar atento na hora de pagar com o cartão. É sempre importante conferir o valor na maquininha antes de digitar a senha. O ideal é que o próprio consumidor insira o cartão na máquina. Se ele entregar o cartão para o lojista, é preciso sempre verificar se o cartão que recebeu de volta é mesmo o dele. E se for pagar com o Pix, também deve verificar com atenção todos os dados do pagamento. Este é o terceiro ano que essa loja participa da Black Friday. Para os comerciantes, os resultados costumam ser animadores. A gente mesmo não sabia fazer Black Friday, só que a gente aprendeu realmente. Os últimos três anos foi sucesso. O que a gente tem de vender em uma semana de dezembro, a gente espera vender em três dias de Black Friday. Comprar na rua é coisa do passado? Tudo bem. Pode comprar pela internet também. Pesquisa na internet, vai no shopping, vê se o produto é aquilo que a gente quer mesmo e compra pela internet, que é mais barato. Nesse caso, cuidado redobrado com as ciladas do mundo virtual. Sobretudo o consumidor e consumidora mais vulneráveis, né? É tomar cuidado, não se deixar levar por ofertas muito sedutoras, verificar a seriedade da empresa. Ver se é uma empresa mais tradicional, uma empresa em que ele já tenha ou ela já tenha adquirido produtos, já tenha comprado. Não se deixar direcionar para sites, que normalmente são sites falsos, né? Então, vem um anúncio com aquela oferta, a pessoa clica naquele anúncio e é direcionado a um site que é igualzinho ao da empresa e, na verdade, é um site falso. Olha só! Que vai capturar seus dados, que vai fazer com que ela compre, né? E, na verdade, é uma falsa compra.